Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então vamos a pergunta, irmão. Depressão é uma doença demoníaca ou uma doença natural? Irmãos, em primeiro lugar devemos dizer que a Bíblia não menciona a palavra depressão, muito embora sabemos que nela se encontram várias pessoas que podemos chamar de depressivas. Mas ninguém está imune a esta palavra, depressão. Depressão, substantivo feminino, ato ou efeito de se deprimir, também cova ou cavidade pequena, profunda, podendo-se dizer, ato de se chegar ao fundo de uma cova. Termo utilizado pelos psiquiatras para designar um transtorno de humor, uma síndrome apresentada pelos pacientes de humor depressivo, irritável, durante toda a parte do dia, um mau humor mais profundo que a tristeza, um choro de coração, um choro de alma muito abatida. Deixe as pessoas com as suas funções psíquicas mais lentas, diminuição da capacidade de atenção e concentração, viver diariamente com pensamentos negativos, constantes, sentimentos de culpa, sentimento de inutilidade, diminuição do prazer e ânimo para qualquer atividade cotidiana, perda da capacidade para prover e fazer qualquer atividade, se entrega totalmente à tristeza e ainda algumas pessoas a desistir de viver e se entregando à morte. Quem sabe para se ter algum alívio? Antigamente essa depressão era chamada de melancolia, termo criado há mais de 25 séculos. Essa depressão causa no indivíduo a incapacidade totalmente de se relacionar com o mundo. Faz cerca de 850 mil vítimas anualmente. Mas o que ela seria? O que causaria essa depressão nas pessoas? Irmão, seria imposta por algum demônio? Então seria uma doença demoníaca? Ou seria uma doença imposta naturalmente causada pela matéria? Vejamos alguns sintomas. Mudança de apetite, insônia, dormir em excesso, perda de energia ou fadiga, tristeza interna, vontade de morrer, humor deprimido que se caracteriza por desânimo persistente para a morte, baixa estima, sentimentos de inutilidade, perda de interesse em atividades que antes a pessoa apreciava. Irmão, sabemos que a tristeza faz parte de nossa vida. Durante nossa caminhada, é uma situação que vivenciamos por algum dia. Nos sentimos abatidos de tempo em tempo, mas quando o vazio chega e a desesperança bate em nossa porta, nos tira toda a nossa motivação para a vida. Assim estamos propriamente doentes, tanto naturalmente como espiritualmente. Por certo, 90% das doenças nos imposta são de origem espiritual. Focalizando, pesquisando essa depressão, irmãos, vemos que é uma doença espiritualmente alimentada, tratada pelo inimigo como uma pequena planta, que foi alimentada e adubada, e até chegar numa idade avançada, vindo da impregnação de fatores que nós mesmos demos brechas para esses opositores inimigos ocultos nos direcionar, depositar em nossa mente e corpo e habitar ali. Podemos chamar de doença espiritual, porque alguns podem concordar e outros discordar, mas quando se conhece a Jesus, quando se tem Jesus em nossos corações, não temos tempo para que o inimigo nos imponha esta doença. Somos vacinados e ungidos para combater qualquer tipo de doença. A Bíblia nos diz em João 10, 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida abundante. Certos demônios ficam à espreita, ao derredor de nós, simplesmente à espera por uma brecha, para se colocar ao alcance e nos tragar e impor certas doenças, por estarmos fracos, fracos na fé, fracos na palavra, totalmente com as portas abertas. Irmãos, vamos citar alguns, alguns demônios que nos causam essas enfermidades. Temos o Exu Caveira, demônio da enfermidade, que atua nas pessoas colocando enfermidades, que tais pessoas não conseguem descobrir as causas. Como chefe de seu bando, possui uma linhagem que o acompanha, trabalhando a favor dele próprio. Seus objetivos é destruir a pessoa através de sua saúde física, levando ela a sugerir até a sua morte. Demônios da área da sensualidade, Jezabel, ela usa de astúcia e age por várias brechas deixadas por pessoas. Tem também toda uma linhagem que acompanha, tais como as pombas gírias. Outros, demônios da área financeira, Exu Tranca Rua, outros caminhos, devorador, migrador, cortador, age nas finanças das pessoas. Fecha todas as portas de prosperidade, causando prejuízo às pessoas, que levam elas a situações mais diversas, tais como até a morte. Fecham toda a porta e não deixam a pessoa viver. Também temos o Exu Morcego, que traz doenças venéreas. Se alimenta da energia dessas doenças, no cheiro do sêmen masculino, orgasmo feminino. E gosta muito de beber sangue. Tais pessoas ficam tão loucas e algumas preferem até a morrer. Outros demônios, demônios da convulsão, do vício e da prostituição, Zé Pilinta e outros, agem no enfraquecimento mental. Temos o Exu Tiriri, que gosta muito de atuar no meio das crianças. O Exu da morte, demônio do suicídio, age como um espírito de hereditário, que passa por várias gerações, da mesma família. Está sempre buscando brechas. Demônio do reumatismo, causa gotas, a pessoa fica corcunda. Demônios da violência sexual, da confusão no lar e outros. Sabemos que eles são derrotados através de muita oração e perseverança na palavra de Deus e na obediência das suas leis. Em Marcos 5, versículo 9, Jesus chega na cidade dos gadarenos e encontra um homem possuído por demônios e perguntou-lhe, qual o teu nome? E ele respondendo disse-lhe, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Naquele homem, irmãos, havia uma legião de demônios. Como ele supertava toda aquela dor e sofrimento? Já pensou? Uma legião de mais de 3 mil homens. Seria então uma legião de 3 mil demônios? E hoje não é diferente. Basta dar brecha. Até nos crentes, se nós estivermos alicerçados na vinha do Senhor, somos expostos a esses demônios. Ficamos à mercê deles. E parecem que atuam cada vez mais em nosso meio. Onde nosso povo muito pouco tem feito em seus efeitos. Ou melhor, se tem deixado muita brecha. Temos muitos exemplos de pessoas na Bíblia que Jesus jamais, se não fosse Jerusalém, jamais seriam curados. Zaqueu mesmo era uma dessas pessoas que podia se dizer que se encontrava nele um pouco de depressão. Era rico, tinha tudo que qualquer dinheiro podia comprar, mas vivia sempre para trás, sempre abaixado, triste. Não conseguia encontrar paz para sua alma, um coração triste. Tanto era sua dor que acabou buscando a Jesus para a sua cura. Ele o encontrou. Outro exemplo foi Nicodemos, que era um homem de dentro da casa do Senhor. Conhecia as Escrituras, mas não conhecia a Jesus. E hoje tem muitos de dentro da igreja que só conhecem as Escrituras. Jesus nunca viu e nem ouviu. Bastou poucas palavras de Jesus para Nicodemos para que ele se sentisse e mudasse seu coração. Houve mudança. Irmãos, o homem que tem o Espírito de Deus morando em seu coração jamais vai deixar brecha para que o inimigo o acuse de qualquer coisa. Jesus é a defesa para toda doença. Jesus é o escudo para toda haste do inimigo. E operando ele, quem impedirá? Então se cuide. Depressão é uma doença imposta e não adquirida. Coloque por terra tudo aquilo que não procede de ti. Jesus é a solução para todo o seu problema. Aleluias! Jesus é a solução Jesus é a solução e não adquirir o seu problema. Jesus é a solução Jesus é a solução e não adquirir o seu problema.